Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu bato o meu chantilly Então, vem comigo! Bom gente, eu vou estar usando aqui esse chantilly da Amélia É o que eu encontrei aqui, né? E tem muita gente que não gosta dele puro e eu tô usando um litro, tá? Um litro de leite De leite não, um litro de chantilly Tá? E nesse um litro eu gosto de botar meia caixa de leite condensado, como vocês estão vendo Sim, e vou botar pra bater Eu começo batendo levemente, logo em seguida eu boto no volume máximo E deixo batendo, fico lá rodando porque minha batedeira não roda sozinha E vocês podem perceber que já tá, né? Já tá aumentando E assim, gente, fica uma super delícia Sim, gente, super delícia Se você quiser botar mais leite condensado pra ficar mais gostoso Você pode botar, mas eu costumo botar meia, meia caixa e já fica top Então, vamos lá Esse vídeo é super rápido, simples E se você tá gostando, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, tá? E faz aí pra ver se você gosta, né? Então, gente, eu já tô aqui recheando o bolo, né? Eu tijinho ele, já, né? Só esqueci de gravar, ai meu Deus Mas, espero que vocês tenham gostado, né? Já tô aqui cobrindo o meu bolo, como vocês podem ver Então, se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe E até os próximos vídeos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho